Vamos sair ao balotage. Cristina Kirchner se empenhou na campanha presidencial pedindo que os eleitores optem pela continuidade. O candidato apoiado por seu partido, Daniel Scioli, não esteve presente no ato e nem foi mencionado por ela. Mas Cristina pediu que se defenda a obra da atual etapa política iniciada durante o governo de seu falecido marido, Néstor Kirchner. Cristina, eu não sou candidata a nada, vou para casa, mas quando isso acontecer, por Deus, não quero ver desmoronar tudo o que nos custou anos. Para mim, pessoalmente, custou perder o que mais queria na vida junto aos meus filhos. A presidente questionou a oposição de direita que conseguiu mais votos no primeiro turno do que todas as pesquisas previam. Ela os acusou de mudar o discurso antes crítico a várias medidas do governo por interesses eleitorais. O candidato da presidência, Daniel Scioli, conseguiu 36,8% dos votos sobre 34,3% para o conservador Maurício Macri. Pela primeira vez na história argentina, a decisão ficou para o segundo turno previsto para 22 de novembro.